Glória a Deus! É o nosso Devocional do Dia nesta quarta-feira, 19 de junho, mais um dia o Senhor nos concede, mais um dia vitorioso nós vamos desfrutar porque Jesus é por nós. E a palavra de hoje, seguindo a leitura cronológica, uma séria advertência do Senhor Jesus, Mateus 18,6, qualquer porém que fizeram tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe for que se lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Está aqui, palavra clara, advertência seríssima, aí daqueles que fazem tropeçar um destes pequeninos, quem faz as crianças tropeçar, quem tira a inocência de uma criança, aí destes o Senhor Jesus fala que era melhor que se pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Só que é seríssimo, o juízo de Deus não falhará sobre aqueles que fazem o mal a inocentes. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta quarta-feira. Pai, obrigado por mais esse dia, guarda-nos em Ti, Senhor, livra-nos do mal, que seja um dia vitorioso, escrito com Teu próprio sangue. Muito obrigado, Jesus, pois se não for a Tua misericórdia e bondade, não poderíamos aqui estar. Obrigado por tudo, continue nos sustentando e nos livrando dos laços do maligno. Em nome de Jesus eu oro e Jesus te amo, ótima quarta-noite, reflexão da noite, a paz!